Paulo, eu queria que você comentasse um pouco para a gente dos planos da companhia para o Brasil. Bom, a Veraz já está há 27 anos no Brasil, através de aquisições foram feitas, como um logo Veraz desde 2007, e os planos são de contínuo crescimento. Hoje a gente já tem 27 pontos de presença na América Latina, boa parte desses POPs no Brasil operando com redes MPLS, temos também redes de CDN, Conta Delivery Network, que é parte de soluções de uplink para live streaming, e mais recentemente agora fizemos a parte do merge, completamos o merge entre a América Online e a Rua, que fica no escritório separado do nosso, mas opera aqui no Brasil também, uma das maiores operações nossas no mundo. Perfeito, em relação mais especificamente a essa fusão aí com a AOL e com o Yahoo, quais são os planos de vocês para este mercado? Então, isso faz parte de uma divisão nossa, se chama Veraz no Digital Media Services, a gente começou essa operação em 2013, através da aquisição da Edcast no Vale do Silício, que é mais a parte de infraestrutura, que nem eu falei, a parte de CDN, a parte de soluções de vídeo, e depois com a aquisição da América Online em 2016, e completamos a aquisição do Yahoo em 2017. Então, qual que é a estratégia que tem por trás disso? Essas plataformas, a plataforma do Yahoo hoje tem 1 bilhão de usuários ativos, mês, está sendo desses 1 bilhão, 600 bilhões de usuários ativos. O plano é chegar a 2 bilhões em 2020, então é um plano agressivo. O Brasil está entre os sete maiores mercados de publicidade móvel, digital no mundo. Então, é uma operação que já tem hoje cerca de 200 pessoas, e ela vai atuar no mercado competindo com grandes players como o Google e o Facebook, mas com um posicionamento um pouquinho diferente, posicionamento nosso mais em branding, através de posicionamento da marca das empresas, ajudando elas a se posicionarem no mercado, ganhar mais market share e também fazer ações de revenue sharing com elas. Perfeito. De que forma vocês imaginam que é possível, aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais, como é possível brigar com o Google e o Facebook nesse mercado? Fazendo algo que eles não fazem. Vou fazer a mesma coisa que o Google faz e o Facebook fazem bem, seja na parte de usar ferramentas de busca e monetizar em cima disso, ou usar a social media e monetizar em cima disso, fazendo a mesma coisa a gente não vai crescer. Então, exatamente é esse posicionamento nosso, que é posicionamento mais em posicionamento de marcas, que a gente acha que a gente tem um diferencial, a gente tem plataformas para fazer algo diferente que eles não estão fazendo, e assim ganhar posicionamento no mercado.